Eu olhei pra B e ela me disse sim Nesse que eu perguntei nada pra focar lá e deixei Ela disse para mas ouvi num para Núteo que respondo na mesma mada de tomar mascara Cara a cara com a pé e não lhe digo nada Mas do nada ela me pega e me despassa Não tem como, tá malek com a matanga Gutebal, me ilube, divante, muita balenciada Diz que sempre foi minha panca, mas nunca me viu na banda Pespudeira, tá sem festa, só tô atrás dessa tábua Elas querem a minha dick, vão ter que entrar pra fila Se eu quiser fazer o arrasto, é surtuda, não vacila Pego no carro direito pro bifa do Yolo A bebê tua, mas só que eu liberto no colo Não tem dúvida, acho que essa noite sou beber e fica drona Porque eu tenho curta a memória de manhã Acho que sou teu nome Calma Vem cá Free Ray A gotys bitch no inferior Lady na bitch a Gavirio Yeah A tropa tá sempre a win Deixa a minha lesandra Vencer a mami Ficas a minha McQueen Yeah, yeah Cristian de Urio Falou o aventador Pode ser preto, pode ser white Depois de um lugar Mulher só falam que tem sócio Todo mundo no game quer ser poster Um gotys se for pra falar de rap Ninguém aqui aguenta o mojdog Nessa party aqui no A10 off Todos os dias eu vou vos partir a cabeça Liga e pensaram que eu tinha acabado Então vou vos mostrar como é que isso começa Isso é mínimo Vão dizer que o puto é cínico A diferença é visível Tu não precisas de ter um molho clínico Então deixa eu vos dizer o seguinte Eu sou artista Não sou pedindo Eu sei que eles querem me ver Mas humilde vão pro caralho Com todo o requinte bro Tô a match com o Dex Game aqui Numa stress Eu não fiz zero show Continuo relax Nunca dei o meu S Gasto todo o meu cash Mesmo assim Tô aqui Isso sim é um flex Aqui ninguém me mata Vivo na relax Nigga Raco na matara Traz uma esfregona Nigga Por que tanto drip Nós tamo no benzo E a tabay ta getting lean E a tabay ta getting lean E eu to no top Com o penha meio milhas A fuder esse rap Ganho o dedo ta na anilha Eu tenho um nigga que faz pra ver Jets Eu tenho um nigga que ta flipping packs Todas as minhas niggas a getting the bag My girls Samba guys na cabujurra Tá geme em crioulo Na cabeça desse game Tipo sou piolho Ya Chamo meu nome Só adiciono maestro Brinco com tudo menos dinheiros e versos Eu quero dinheiro Tu queres o meu verso Eu quero dinheiro Fica tu com respeito Já que dizes que tens tanto apreço Aproveito e pago o dobro do preço Escolha meu web e mando sem anexo Em trinta minutos Tenho um som completo Melhor danos que o Figo E que ta ali A leve tem falado é suísque tanqui Tropa é selvagem não pensa só agem Sago de torto atacam a ti Rona é cabelo mas leva um bom trim Tropa ta ai se a Andrea ta aqui Ela nem errou mas se pausa com a tropa No final do dia vou acabar por trair Shhh Gang Ela disse para mas o i não para Não te respondo na mesma moeda Tô tomando a mascara Pum 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 Obrigado.